Olá meus queridos eu sou Dmitry vocês estão assistindo Cosma Games e hoje a gente vai comentar as novidades que a Sony mostrou para o PlayStation 5 o jogo surpresa muita coisa surpresa que eu fiquei explodiu a cabeça então a gente vai comentar vai passar a apresentação da Sony e vai comentar junto eu tenho várias coisas para dizer também vamos embora antes do vídeo já vai dando like aí para gente já se inscreve no canal e clica no Sininho de notificação para sempre receber as novidades vamos lá vamos rodar a apresentação da Sony e eu quero comentar com vocês bom várias surpresas inclusive a revelação do preço finalmente do PlayStation do preço e da data de lançamento do PlayStation 5 também que tá todo mundo esperando né então vamos lá bom primeiro lançamento primeira primeira revelação a gente nem esperava que isso fosse aparecer eu gosto sempre a parte dessas revelações porque começa o trailer e aí você não entende o que que é né aí você fica meio na dúvida que que será que é isso ah não aí foi aí foi o intro mostrou um pouquinho de algum alguns alguns jogos até que já tinham sido revelados né mas aí o primeiro jogo de revelação você fica meio na dúvida né eu já tinha lido um boato então já meio que tava preparado você não minha cabeça explodiria que que é não se trata de Final Fantasy 16 a gente imaginava que tava em produção né mas a gente não imaginava que já ia mostrar assim numa etapa tão avançada de desenvolvimento né tá bem avançado eles mostram batalhas mostram muitas cutscenes mostram muito do jogo mesmo né eu não tô eu não tô mostrando com som aqui pois vocês quiserem ver os trailers eu não quero passar os trá minha ideia é comentar né as novidades não vou passar os trailers inteiros aqui para vocês a gente vai discutir bater um papo e eu mostrar rapidamente Quais foram as novidades que a Sony revelou né aqui para o nosso Playstation 5 mas uma coisa interessante foi essa estética do Playstation do Final Fantasy 16 voltou para aquela estética mais medieval uma coisa meio Witcher eu não sei eu pessoalmente descobri que era Final Fantasy porque mostrou um chocobo aí ó foi revelado que era um Final Fantasy para mim antes disso poderia ser qualquer jogo genérico de de RPG mas voltou essa estética eu pessoalmente eu não sou muito fã eu gosto mais daquela estética futuro retrô dos Final Fantasy do próprio 13 também eu gosto da estética do 13 né o 13 tem problemas como jogo mas de estética a estética dele é muito legal eu gosto muito mais estética do 13 do que do que desse daí ó e e muitos personagens aí coadjuvantes que mostraram são muito parecidos com personagens do Final Fantasy 15 tem um molequinho aí eu não sei se esse molequinho cresce não sei se ele vai ser coadjuvante é o personagem principal não sei é mas os os adultos aí que mostraram muito parecido olha lá são muito parecido com aqueles moleques do do Final Fantasy 15 então a gente podia dar uma variada maior né lá esse aí se passa por um Final Fantasy 15 numa boa né então assim podia ter um pouquinho mais de variedade uma um personagem não sei se uma personagem feminina como personagem principal mas enfim podia ter um pouquinho mais de variedade né mas eu gostei vamos ver Final Fantasy eu sempre jogo né não tem jeito Final Fantasy aí mostrou Miles Morales que a gente já tinha visto mostrou um gameplay dele nada de novo podia estar no Playstation 4 podia ah um detalhe o Final Fantasy 16 tranquilamente ele podia estar no Playstation 4 também sem menor dúvida e e detalhe que na abertura eles falam que aquele jogo estava sendo rodado no PC emulando entre aspas o Playstation 5 então assim não tem novidade nenhuma de gráfico o Homem-Aranha também Miles Morales também não tem muita novidade de gráfico poderia rodar no Playstation 4 acho que sem problemas ah mesmo porque o Homem-Aranha já é um jogo lindo aí eu falei ah sem graça é a mesma coisa aí ele mostra um monte de aquela cena de ação cheia de sete pieces né mostra a ponte quebrando eu vou adiantar um pouco para vocês verem eu esse inimigo eu nem sei quem é o inimigo genérico ainda mas aí mostra um monte de coisa legal sendo legal e a ponte quebrando aí o Homem-Aranha salvando lá o a vizinhança e aí dá vontade de jogar né aí dá vontade de jogar assim mesmo mesmo sem ter muita novidade a gente acaba querendo jogar porque é divertido vai ser divertido estamos aí né Homem-Aranha aqui ó coraçãozinho aqui eu não sou muito fã de super-herói mas os jogos do Homem-Aranha são incríveis olha lá essa parte ele forçando aqui ó lembra até aquela cena do Homem-Aranha 2 né do 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 metrô lá da se bem que aquela cena do metrô tem uma referência no jogo do Homem-Aranha né olha lá ele pega a ponte cai aí cai a pessoa ele vai lá resgata aí pronto me comprou aí eu vou jogar vou jogar e pronto vamos para a próxima senão vai ficar duas horas falando aqui o aí é um jogo do Harry Potter Hogwarts para quem gosta parece muito bem feito se você gosta de Harry Potter eu acho que é um jogo interessante achei bonito interessante legal para quem gosta eu acho que é um prato cheio eu não conheço muito o nome do do jogo é Hogwarts Legacy pareceu bem interessante pareceu bem feito bacana o que mais aí ele mostra um jogo mostra aí um jogo de guerra eu olhei falei ó será que é novo uma franquia nova mas tá tudo igual falei ela talvez seja divertidinho né mas eu tô meio cansado desse tipo de jogo tá bom velho talvez seja meio divertido aí começa aquela tiroteio de sempre tudo a mesma coisa aí se a gente fala então não sei né eu nem sabia que que era eu não tinha prestado atenção que jogo era né aí começa esse sete pistas e interessante ele perseguindo o avião ó persegue o avião aí joga um carrinho de controle remoto com uma bomba para baixo do avião aí começa fica fica empolgante né é empolgante eu não sabia nem o que que era falei mas se tiver de graça eu jogo esse é daquele estilo de jogo que se pintar na nossa mão de graça a gente joga eu não vou não vou pagar por isso né aí eu descobri que é o Call of Duty Call of Duty não sei como é que se pega eu nunca sei a pronúncia que tem que é o Call of Duty Qual que é o Cold War eu não tinha visto aí do trailer não tinha me chamando atenção se pintar de graça a gente joga né E aí revela a data também como todo ano a mesma certeza que a gente tem que vai ter o Natal a gente tem a certeza que vai ter um Call of Duty né então tem novidade aí o que que foi isso aí Ah tá mostrou Presidente Ivo mostrou essa ceninha de animação que é isso né isso é o Resident Evil e olha isso é Tim Burton total ali é alguma é um mostrando uma coisa que aconteceu sei lá talvez um flashback não sei mas eu achei eu achei legal é uma uma estética diferente uma ousadia dentro do Resident Evil que já já usaram ela tem até as maluquices lá do do Texas Chainsaw Massacre então não quero nem ver mais trailer porque eu vou jogar de qualquer jeito eu gosto de Resident Evil qualquer coisa que eles fizeram eu vou gostar então assim nem prestei muita atenção mesmo no trailer porque assim mesmo que não me presta nome porque o trailer não me prenda eu sei que eu vou gostar do jogo então tá aí Resident Evil 8 Village é bom depois esse joguinho genérico mas eu gostei da estética dele uma estética meio no fim dos anos 60 e começo dos anos 70 gostei muito dessa estética me lembrou um pouco aquele no one lives forever que era um jogo muito legal de FPS que foi esquecido e tinha muito essa estética eu falei eu será que é um novo no one live forever aí falei tá com uma carinha de multiplayer isso daí tá se dito e feito eu acho que é multiplayer mesmo não me chamou atenção joguinho genérico mas olha essa estética que bonita gostei muito esses anos fim dos anos 60 olha que legal isso é muito legal muito legal aquela coisa meio esse hit coca esse vértice hit coca é muito legal mas o jogo não me empreendeu não o jogo vai ser um joguinho genérico qualquer assim esquecido vai ser esquecido né o nome do jogo você quer saber tá aí no fim nem lembro do nome né E aí tá não segundo segundo quadrante do 2021 tá Exclusivo, né? Bom, aí veio Capcom, aí veio isso daí. Eu falei, não faz sentido, né? Não faz sentido. Outro Devil May Cry, isso parece Devil May Cry, mas não é, né? Como que ele vai ser um outro Devil May Cry? Tinha que ser, né? E aí, obviamente, pá, Dante, nosso querido Dante. E aí, Devil May Cry 5, Special Edition. Eu, pra mim... Assim, eu não sei o que mudou, porque eu não joguei ainda o Devil May Cry 5. Não sei o que mudou, mas me interessou. Por eu não ter jogado o 5, beleza. Agora eu vou esperar o Special Edition pra jogar. E não sei que novidade tem, vou ser sincero, porque como eu não joguei ainda, eu não sei. Mas eu adoro Devil May Cry, vou gostar. E não sei se mudou muita coisa. Não sou capaz de opinar, diria a filósofa. Mas, Devil May Cry é bom, né? Devil May Cry sempre é jogo bom. Tá aí. Vai disponível digitalmente no lançamento. Eu não sei se ele vai também lançar em disco, mas no lançamento ele vai estar disponível digitalmente. Beleza. Aí, é o Oddworld. Não é um remake, na verdade. É um novo jogo desse personagem, Oddworld. Achei legal. É um joguinho que eu gostava. Eu jogava muito no PC. Bem antigo. Bem antigo, assim. Jogava. Eu achava divertidinho. Hoje em dia eu não sei se eu vou gostar tanto, assim. E, ó, ele manteve... Pelo que eu entendi, ele manteve o side-scroller, ó. Porque eles mudaram. Fizeram umas outras versões que era visão de terceira pessoa. Agora mantiveram o side-scroller. Então, talvez seja interessante. Tá aí. Oddworld tem um... O que ele chama? Soulstorm. É o título dele, na verdade. Na sequência, mostrando esse... Aí, é sempre legal... Eu falei, né? É sempre legal essa apreensão do que será que é. Aí, eles ficam no suspense. Olha, tá com cara interessante. Aí, o que será que é isso, né? Eu falei, nossa, tem um personagem robótico. Será que é Portal? Nossa, não vai ser Portal. Aí, veio aí e falei, não. Portal não é, não sei o que é. Sei lá. Eles estão fazendo muito suspense em alguma franquia conhecida, né? Pelos suspensos que eles estão fazendo. Aí, revelou-se que é um Five Nights at Freddy's. Então, assim. Tá aí, pra quem gosta de Five Nights at Freddy's. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu outro canal. Fazer um jabá no meu outro canal. Chama É a Vida, Meus Queridos. Tem um vídeo do verdadeiro Five Nights at Freddy's. A gente visitou o lugar, aquele restaurante que inspirou o Five Nights at Freddy's. Inclusive, com os animatrônicos. Assistam. Tá no meu outro canal. É a Vida, Meus Queridos. Procurem lá. Fiz jabá. Aproveitei. Só é o que eu tenho a opinar sobre Five Nights at Freddy's. Beleza. Aí, mostraram. O Japan Studios mostrou aí um gameplay... O gameplay do Demon's Souls. Do remake do Demon's Souls. Aí, pra quem curte, né? Pra mim, ele é difícil demais. Eu não tenho paciência pra morrer tanto e voltar tanto. Não tenho tanta paciência. Talvez agora, com o remake, talvez eu dê uma chance. Talvez. Eu joguei o Demon's Souls. O primeirão. E não consegui. Porque, assim, morria tanto. Morria tanto. E tinha que repetir tanto. E eu ficava tão perdido naquele ambiente. Desculpa, pessoal. Desculpa. É uma falha de caráter. Porque eu sei que é um jogo muito amado. Mas não foi pra mim. Não sou esse de repente agora. Pode ser. Posso testar. Posso testar de novo. Vamos ver. Mas a gente tem que saber nossas limitações, né? E a ambiência não me interessou tanto. Eu gosto mais de uma coisa meio sci-fi. Eu não gosto dessa coisa tão medieval. Então, talvez se a ambiência fosse uma coisa mais... Que me atraísse. Mas aí é pessoal, né? Eu achei muito bonito o gráfico. De qualquer jeito, o gráfico eu achei muito bonito. Do remake. Eu acho que vale uma chance. Acho que vale uma chance. Mesmo eu não sendo muito fã. Até por inaptidão. Bonita palavra. Inaptidão de motora. Olha que bonito. Eu não sou tão fã por isso. Mas eu acho que talvez eu dê mais uma chance. Vou apanhar pra caramba. Morrer pra caramba. Mas tá aí. Demon's Souls. Eles até zoam. No trailer. Eles mostram aí. Cadê? Acho que mostraram já. You died, né? Você morreu. Que é a tela que você mais vê. Olha aí. You died. É a tela que você mais vê no jogo. Eu fico com medo de jogar. Se o trailer já zoou com isso. Eu não sei. Eu fico com medo. Tá. O que mais que temos? Depois disso a gente teve. Aí a gente teve mais uma revelação aqui, né? Que foi. Ah não. Aí já foi a revelação do preço? Não sei se foi. Já tava terminando. E depois teve uma revelação bombástica no final. Que não era tanta novidade. Nossa. Tá travando aqui. Que a gente tá fazendo meio que ao vivo a nossa reação. Aí. Demon's Souls. Beleza. Agora foi. Ah não. Foi uma revelação interessante. De um. Uma feature da Plus. Isso é uma revelação interessante que eles fizeram. Para a Plus. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só adiantar um pouco. Que é chamado de Plus Collection. Tá. Deixa eu voltar. Porque é pra mostrar tudo que vem. Eles chamam de Plus Collection. Que é uma coisa que eu acho que você já assina a Plus. E já vem um pacotão de jogos. Eu como eu assino já a Playstation Now. Pra mim não teve novidade. Que todos esses. Praticamente todos esses jogos que eles mostram. Já deram a Playstation Now. Mas a Playstation Now não tá disponível no Brasil. Então pro pessoal do Brasil. Acho que vale a pena. Então lá. God of War. Blood Burn. Monster Hunter. Monster Hunter não deu ainda na Now. Mas provavelmente deu. Final Fantasy XV. Já tá disponível na Now. Fallout 4. Também tá. Mortal Kombat. Todos esses jogos imediatamente que você assina a Plus. Você vai. Ó. Uncharted 4. Ratchet & Clank. Tudo vai tá disponível no Collection. Days Gone. Legal. Esse não tava na Now ainda. Provavelmente vai tá. Until Dawn já tá faz tempo na. Na Playstation Now. Detroit. Legal também. Já deram na Plus também. Inclusive Detroit. Eu joguei. Quando eles deram na Plus. Mas é legal. Porque assim. Você imediatamente. Ó. Battlefield 1. Também legal. Você imediatamente começa a assinar. Ah. Você já tem direito a esses jogos também. Automaticamente. Eu gostei. Achei legal a ideia. Achei bacana. É um extra aí, né. É um extra. Que é um. Aí. Eu gostei mais desse. Ó. Last Guardian. Que eu tava louco pra jogar Last Guardian. Espero que eles dêem na Playstation Now. Que eu só. Eu parei de assinar a Plus. Eu assino a Playstation Now. O pessoal do Brasil não tem essa possibilidade. Não tem a Playstation Now, né. Last of Us versão do Playstation 4. Porque na. Na Now. Eles deram. Ó. A Persona 5 também já deram na Now. Esse mês também tá disponível Resident Evil 7. Na Playstation Now. Então pra quem tem disponível Playstation Now. Não faz muita diferença. Mas pra quem só tem a Plus. Principalmente o pessoal do Brasil. Vale a pena. É um bom negócio. É uma boa. É uma boa forma de incentivar a assinatura da Plus. É isso. E aí. Aí foi a revelação do preço. Aí o grande momento que tava todo mundo esperando, né. Foi a grande revelação do preço. Tô gostando que eu tô fazendo um resumo bem rápido. Então pra quem não quiser assistir. Ver só esse resumo aqui já resolve. Bom. Então Playstation Plus Collection. E aí eles vão revelar o preço. Que tava todo mundo esperando essa grande revelação. Tá aqui. Olha lá. Atenção. Fizeram um clipezinho, né. Um porn shot aqui. Mostrando o Playstation em vários ângulos. Pra incentivar, né. Mostrando o design inovador. Esse design vai sair de moda. Escreva o que eu tô falando. Vai sair de moda em pouco tempo. Porque é um design muito... Vai ser tipo aqueles Mac dos anos 90. Que era coloridinho, assim, redondo. Eu acho que vai. Mas de qualquer jeito hoje é legal. É um design diferente. Pra mim eu acho legal. Moderno, assim. Eu acho bacana. Aí revelação. Atenção. Pausar aqui pra falar pra vocês. Playstation 5, a versão completa. Vai estar disponível por 500 dólares. Eu vou arredondar, tá. Porque não vou cair na pegadinha do 999. 500 dólares estadunidenses. E a versão digital vai estar disponível por 400 dólares estadunidenses. Não falaram nem quanto que vai sair do dólar canadense. Porque o dólar canadense provavelmente vai estar ou 550 ou 600. Eu acredito que vai estar 600 dólares canadense. Eu chuto, tá. Em reais, meus queridos, o céu é o limite aí, né. Aí o céu bota aí, bota aí. Não vai saindo por menos de três pau, né. Eu chuto, ó. Tô registrando. Aqui é a minha opinião. Eu acho que não vai sair por menos de três mil reais. E chutando baixo, né. Chutando baixo, três mil reais. Que três mil reais? Tô bonzinho, né. Se a gente fizer vezes cinco. 500 vezes cinco aqui. 2 mil que é. Vai sair por cinco mil reais. Eu acho que no Brasil. E olha lá, olha lá. Bom, de qualquer jeito. A versão com o disco. Eu acho essa diferença absurda só pelo disco, né. Eu acho meio sem sentido, mas eles querem forçar você a ficar preso nele no digital. Então, por isso, se eles cobram cem dólares mais barato, eles estão tomando um prejuízo maior no digital, porque eles querem fazer você comprar menos disco. Eu, pessoalmente, eu prefiro pagar cem dólares a mais e pegar disco pra ter a liberdade de escolha, né. Eu quero ter essa liberdade. Mas, de qualquer jeito, um drive. Se a gente for contar um drive de Blu-ray, não custa cem dólares, né. Um drive de Blu-ray custa, sei lá, vinte, trinta dólares seria a diferença. Então, sei lá, se fosse cinquenta dólares a mais, já tava bem pago, já tava com lucro. Mas, eles querem te forçar a comprar a versão digital, sem dúvida, né. Mas, eu acho que o preço tá legal. Eu acho que tá um bom preço. Acho justo, acho válido, acho um bom preço. E aí, a data de lançamento, 12 de novembro. Pra Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. E, pro resto do mundo, 19 de novembro. Então, assim, tá aí. Acabou o mistério. Pessoal queria saber quando, acabou o mistério. Tá aí, tá revelado. Legal, legal. Gostei, achei um bom preço. Achei um preço interessante, competitivo. Se a gente for comparar com o Xbox, tá bem competitivo, né. Eu acho que os dois estão bem acirrados, né. E aí, eles revelaram, pra encerrar, a última novidade aí. O Xbox tem uma versão mais simples, bem mais barata. Mas, a versão do Xbox é muito mais simples. Então, eu acho que, se você quiser, se for escolher entre as versões mais simples, pega o Playstation sem disco mais simples. Que as duas versões são digitais, só que a do Xbox, ele é mais simples. Tecnicamente, tecnologicamente. E o Playstation, não. O Playstation, a única diferença é o disco. Então, acho que vale mais a pena, né. Se for escolher. E custa, basicamente, o mesmo preço, né. Basicamente, a diferença é pouca, né. E aí, teve a última revelação, que a gente já sabia. Mas aí, a gente emociona, a gente arrepia, né. Arrepia aqui, ó. Começa a formar. O que que forma aí? Nosso querido, nosso amado, nosso querido... Não vou falar, vou deixar suspense pra vocês. Aí, a gente já descobre, né. Nosso querido Kratos. Revelação aí do God of War. Do próximo God of War. Eles revelam só a data. Eu achei que ia ter um clipezinho, alguma coisa. Mas só teve falando, ó. Existe. God of War. E vai chegar aí o Ragnarok. Vai chegar o Ragnarok. É isso. Não mostrou mais nada. Não teve nem a carinha do Kratos aí, mandando um beijinho pra gente. Mas tá bom. Só saber que Kratos tá de volta aí. Com a Trails. Tá valendo. Amamos God of War. E é isso. 2021. Revelou pelo menos um ano. Não sei se vão cumprir, mas é a esperança, né. Santa Mônica Studios nunca, nunca nos decepciona com qualidade de jogo. E é isso. Aí termina com um clipezinho. E é isso. Esses foram os lançamentos aí. Tudo que a Sony anunciou. Gostei muito das novidades. Gostei muito. Me empolguei tecnicamente? Me empolguei? Não. Pra mim, basicamente tudo... Vou ser sincero. Tudo que mostrou dava pra rodar no PlayStation 4. Basicamente. Não vi muita diferença visual. Mas assim... Tamo aí. Tamo aí. Vamos em frente. Vamos ver o que mais que eles oferecem. E a tecnologia é isso, né. Vai evoluindo, né. Os primeiros lançamentos sempre são assim, né. Não tem uma coisa muito groundbreaking, né. Mas de qualquer jeito, sempre interessante. E tamo aí. Tamo aí pra acompanhar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu traga mais novidades, comente lançamentos assim, do jeito que eu fiz nesse vídeo, comente que eu trago aqui pra vocês. Beleza? Gostaram do vídeo, dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima.